Quando surge família palmeirense, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E antes de iniciar o conteúdo, eu queria falar pra vocês da minha corretora de seguros, a Revaps. É uma corretora que abrange o cenário nacional inteiro, então qualquer lugar do Brasil, onde você quer que esteja, você precisa de seguro pro seu carro, pra sua moto, pro seu animal, pra sua residência, entre em contato agora mesmo com o Luiz Guilherme, vou deixar o contato dele. Fale lá que você veio através do canal AQ Parmeira que você vai ter um desconto. Tamo junto. Deixe seu like também nesse vídeo pra fortalecer nesses momentos de parada que tá tendo poucas transmissões dos nossos conteúdos, né? Então se você puder também me ajudar, vê se o sininho de notificação tá lá ticado para todos. Se tiver, já vai ajudar bastante. Tamo junto, torcida. Bom, hoje vamos falar de quatro assuntos. Começar com a declaração que o presidente da FIFA deu. Então, ele fala que após essa parada de tudo que tá acontecendo de ruim, de tanta coisa negativa que nós vamos abranger na nossa vida pessoal, profissional e de entretenimento, que também não temos tido, né? Ele diz algo que eu concordo muito. Que o futebol, não só o futebol, mas as nossas vidas como um todo, mas como a gente fala de futebol aqui, o futebol após essa parada toda, esse problema todo, ele vai ser mais solidário e menos arrogante. Então vai ter jogador ganhando menos e se doando mais. Assim como era nos anos 90, 80, 70, 60, pra lá, pra baixo. Então, eu acho que tudo na vida a gente tem que tentar buscar o lado positivo da situação. E depois de tudo de ruim que aconteceu, de que tá acontecendo, a gente vai ter uma vida um pouco mais simples, mais humilde, das pequenas coisas que a gente não tem tido. Então, o presidente da FIFA, ele falou e tá falado. Bom, torcedor, eu também queria falar muito sobre a ação que, a campanha que a Mancha Verde fez e que recebeu ajuda também de Marcos Rocha. A Mancha que, como sempre, faz ações sociais, ajuda muito a comunidade, as comunidades carentes de São Paulo e até do Brasil inteiro, porque nós temos várias subsédios da Mancha Verde no decorrer do país, ao redor do país. E a Mancha, ela já arrecadou 25 toneladas de alimentos pra ajudar pessoas carentes nessa parada, nessa pandemia, né? Então, uma salma de palmas à Mancha Verde. Todo mundo sabe o carinho que eu tenho, que eu sou Mancha Verde de coração. A gente critica quando tem que criticar, mas tem que ser noticiado e tem que elogiar quando tem que elogiar. Até a Globo, o Globo Esporte fez uma matéria, coisa que nunca acontece. Então, parabéns à Mancha Verde. O Marcos Rocha também fez uma doação de 100 cestas básicas lá pra Mancha Verde distribuir. Então, a linha de frente da Mancha tá de parabéns por enfrentar esse problema logo de cara. E também o Lucas Esteves doou também 100 cestas básicas. Gente, isso é muito bom, é muito positivo. E a gente tem que agradecer muito essas ações que a nossa torcida faz. Porque nós não somos nem melhores nem piores, apenas diferentes. E eu queria falar também sobre a ação que a Puma fez. A Puma Futebol, como no mundo, né? Puma Futebol, que tem milhões de seguidores e é responsável pela Puma no mundo, fez uma pesquisa da camisa mais bonita do mundo. E quem ganhou? O Palmeiras. Na verdade, eu não tô com a camisa vencedora, né? Aquela camisa número 1. Mas foi ela, é a camisa vencedora, a camisa mais bonita da história da Puma, do ano de 2020. Parabéns aos que votaram. A nossa torcida, quando se une, é imbatível. E realmente, ela ficou muito linda essa camisa, não é mesmo, torcedor? Bom, e por último, eu queria falar sobre Cavani. Eu lembro que o ano passado, eu trouxe esse assunto aqui no nosso canal, sobre o Cavani ter se oferecido a jogar no futebol brasileiro. Na época, o São Paulo tinha entrado em contato com ele, e ele falou assim, Eu atuo no Brasil, sem problemas, desde que o meu salário de 1 milhão de euros seja pago. 1 milhão de euros, hoje, dá mais ou menos uns 5 milhões e 700 mil reais. Não tem condição alguma. E hoje, sai uma matéria de que o empresário do Cavani disse que 4 clubes sul-americanos entraram em contato para saber sobre a contratação de Cavani. Palmeiras, Flamengo, Inter e Boca Juniors. Esses 4 clubes entraram em contato e eles disseram que basicamente é mais ou menos na casa de 1 milhão de euros mensais. Não tem chance alguma do Cavani vestir a camisa do Palmeiras para ganhar quase 6 milhões de reais, né, torcedor? Então, vamos colocar o pé no chão. Realmente, o Palmeiras foi atrás. O ano passado, esse ano, eu não sei. Inclusive, o Palmeiras desmentiu em nota que tenha ido atrás do empresário e do jogador Cavani. Ainda mais nesse momento. Tumultua muito, né? Vamos ver aí. Quem sabe o Cavani não perde mercado na Europa, assim como diversos outros jogadores. Na minha perspectiva é que, após essa parada, muitos clubes da Europa, não que vão quebrar, mas vão diminuir drasticamente os seus craques. Os jogadores que ganham muito dinheiro. E nisso, entra os clubes brasileiros. Que aí, a moeda deles abaixa e a nossa entra um pouco mais em competitividade para negociar grandes jogadores sul-americanos e europeus. Mas, a princípio, com essa pedida, sem chance alguma de Cavani defender o Palmeiras. O jogador lá do Leão, que eu nem lembro o nome, muita gente me perguntando, eu não tenho nenhuma informação deles. Como sempre, eu tento trazer com muito respeito apenas o que eu sei e o que chega até mim. Então, esse jogador peruano, do Clube Leão, não estou sabendo de nada. Parece que foi o Nicola que falou. Se eu tiver alguma informação, eu trago. Se não, eu evito sempre o fake news. Tamo junto, galera. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Se você não for inscrito ainda, vai me ajudar bastante. E lembre-se sempre, aqui é Palmeiras. Um abraço.